O dia das mães chegou e com ele o final da nossa promoção Minha Mãe é um Sucesso. E você vai acompanhar agora a escolha da mãe vencedora pela equipe da Agência SA Comunicação e Negócios que produz o Acresciar e a Amazônia SA e os momentos que envolveram todo esse dia dedicado a essa mãe com a entrega de todos os maravilhosos presentes desta promoção. Que com certeza, gente, olha, foi um grande sucesso. Foram mais de 100 e-mails. Sucesso absoluto e muita emoção e felicidade. Confira. Desde sexta-feira, a equipe da Agência SA começou a difícil tarefa de escolher a mãe de sucesso através dos mais de 130 e-mails enviados para o programa. Depois de várias semanas recebendo vários e-mails, a equipe da Agência SA que produz o Acresciar e a Amazônia SA se reúne para escolher com muita dificuldade qual será a mãe que vai levar todos os prêmios da promoção Minha Mãe é um Sucesso. Então, reunidos aqui, a partir de agora, vamos nos debruçar com muito carinho e atenção para a mãe que vai levar todos esses prêmios. Confere aí. Após a escolha, hora de ligar para a filha que inscreveu a mãe. Alô? Quem não? Eu queria falar com a Ellen. Ela? Ellen é a Mirla Miranda do Acresciar. Tudo bem? Eu estou ligando para dizer que a sua mãe de 130 mães, a dona Railda Alves, foi escolhida para ganhar todos os prêmios da promoção. Você gostou? Muito demais! Sua mãe é um... A sua... Poderia dar, né? É verdade. Ela não sabe, né? Não, eu vou te disfarçar, né? Ah, ela está disfarçando porque a mãe não sabe. Entendi. Ellen, é o seguinte, a gente vai precisar ir na sua casa amanhã pela manhã para buscar a sua mãe. Como é que a gente faz? Ah, é só combinar, né? Marcar, assim. Então tá. Então a produção vai entrar em contato com você depois e aí a gente vai marcar para pegar a sua mãe de surpresa. Tá bom? Tá bom, muito bom. Ah, então tá. O Marco vai te ligar depois. Tá bom, agradeço. Tchau, tchau. Ela estava disfarçando que a mãe dela estava do lado. A dona Railda não sabe. Agora é hora de começar a nossa maratona com a dona Railda Alves de Melo Rocha, a mãe de sucesso. A gente está indo para a casa da dona Railda Alves de Melo Rocha. Como eu já disse, ela não sabe da promoção, mas a Ellen está lá com ela, a filha, esperando para entregar a dona Railda nas nossas mãos para ela receber todos os prêmios. Ela mora aqui no Novo Horizonte. A gente já está chegando. Emoção na chegada à casa de dona Railda. A senhora ganhou a promoção de 130 mães. A senhora foi a escolhida. Sabia? Poxa vida. Emocionada. É, a senhora ganhou muitos presentes de várias empresas. A senhora vai ganhar um dia de beleza na Face Clean, uma roupa da Iris Tavares, uma joia da Rua Manel, um jantar no Bulgari Parque com seus filhos e o que mais? E um edredom lindo da Provel. Meu Deus. A dona Railda não sabia. A gente está chegando de surpresa. Então o Marco, que é o nosso produtor, vai estar com a senhora hoje, este dia. A senhora está disponível para ir receber os presentes? Está, tem que estar. Tem que estar. Tem muita gente esperando para ir dar presente. Meu Deus. Vambora? É o que? Só tenho a agradecer a vocês. E essa sua filha especial, né? Muito, muito especial mesmo. E ela escreveu uma frase muito linda. A sua força e amor nos dirigem pela vida, dando-nos as asas que precisamos para voar. É uma guerreira mesmo, assim, né? Levando em consideração todo o histórico de vida, né? Que a gente viveu, que a gente vive. Então, é uma pessoa, assim, que a gente não tem como agradecer, né? Tudo que dá para a gente, tudo que se doa, né? Abre mão de muita coisa pela gente. E, assim, não é só pelos filhos, é por todos. Pelos netos, pelos gêneros, né? Então, é muito, assim, gratificante ter uma mãe como ela, né? E, quando eu vi a propaganda, né? Da promoção, eu falei, não, não vou deixar escapar, né? Quem sabe, né? Essa oportunidade de uma forma, assim, que a gente pode demonstrar, né? O amor que a gente tem, né? Não só eu, como filha, mas como todos, né? Da família, a gente... Eu estou representando todos, né? Esse foi o e-mail que a Ellen, a filha da dona Railda, mandou para a gente. Eu vou pedir para você mesmo, Ellen. Ler o que foi que você escreveu para que a sua mãe ganhasse a promoção. Bem, a pergunta era, por que a sua mãe é um sucesso? Eu respondi, porque ela está a todo momento presente e disposta, quando todos da família precisam do seu colo. E não só filhos, mas netos, gêneros. A sua força e amor nos dirigem pela vida, dando-nos as asas que precisamos para voar. Mesmo que seu coração esteja partido pela separação do meu pai, depois de 41 anos de casados. Ela concluiu sua faculdade com 63 anos de idade, indo de encontro com a vontade de meu pai. Vida pior ela passou. Hoje, ela merece sim estar linda, pois ela tem uma grande alma e merece ser um sucesso. Tudo pronto! É hora de fazer dona Railda mais feliz, através da promoção Minha Mãe é um Sucesso! Roma Nel Feliz Dia das Mães para a senhora, tá bom? Tudo de bom, que a senhora seja muito feliz, que tenha muitos anos de vida, que essa data seja repetitiva na sua vida por muitos anos, porque são os votos da Roma Nel. Vamos na Probel! Estamos aqui presenteando essa mãe linda, de sucesso, a Crescial, a Mazoneciar, e a Probel não poderia deixar de participar, presentear essa linda mãe, e é claro, homenagear todas as mães. Parabéns, mamães, parabéns, muito sucesso para a senhora, beijo a todos! Eu quero agradecer, estou feliz com esse presente. Aproveite! Com certeza! Olha, o Marcos já levou a dona Railda para receber vários presentes, e agora está trazendo aqui na Iris Tavares, a gente já chegou e é hora de deixar a dona Railda mais bonita ainda com o look completo, Iris Tavares. Vamos lá, dona Railda? Vamos! Momento Top Model, na loja Iris Tavares. Música Música Música